Olá galera, estou aqui de novo para mostrar para vocês uma mesa sincronizada eu comprei essa mesa sincronizada, comprei ela usada ela estava até estragada as manivelas aqui, quebrada eu fui e fiz essas duas peças aqui de alumínio fiz e coloquei aqui, que as delas estavam quebradas, as delas original era igual essa aqui aí eu comprei ela usada porque eu achei mais em conta ela está boa, justinha, não está gasta eu olhei uma nova, uma nova dessa era R$ 1.300, R$ 1.400 essa aqui eu comprei com muito choro lá, na loja o cara me vendeu por R$ 450, estragada com essas peças aqui quebradas, aí eu fiz as peças e não ficou tão caro para mim aí, coloquei ela, vou adaptar ela ainda aqui, eu só prendi aqui, mas não está preso direito ainda não, prendi na minha furadeira, na furadeira de bancada aqui, para mim fazer umas gambiarra aqui, inventar uns uns trem aqui, vamos ver o que que vira aí eu ia comprar uma, eu ia comprar uma morsa, morsa coordenada, morsa assim cronizada mas eu vi um vídeo no youtube aí, um amigo falando que elas não eram boas, aí eu preferi comprar uma mesa sincronizada, que a mesa sincronizada é, ela é justinha, não tem folga e a gente pode trabalhar com ela, mas fazer um serviço mais, melhor um pouco né, do que não vai ficar igual uma fresa original, mas chega aproximado né, eu comprei esse mandril de aperto rápido aqui, é, Gardine, os cara fala que é uma das melhores marcas que tem de fazer esse mandril, eu não sei, eu comprei ele só por causa que ele, ele fecha até zerar aqui, o, o, prende até um, um fio de cabelo, se for, zero mesmo, fecha total, aí, ele, ele é bem justinho, não tem folga, não, aí vai, vai servir para não fazer meu serviço aqui, que eu tô em tensão, eu vou comprar uma morsa, para colocar, parafusar aqui em cima dela, uma morsa e uma placa de torno, que eu vou adaptar aqui também, prender alguns tipos de peças, então, valeu galera, até a próxima.